Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar os digníssimos reitores da Universidade da Madeira dos Açores, Sras. e Srs. Deputados, agradecer a vossa presença e saudar a vossa proatividade, a vossa intervenção inicial e o estudo que elaboraram, estudo esse que vem comatar aquele que já é o primeiro incumprimento em relação a esta matéria da parte do Governo da República, incumprimento a isto que o PSD já fez questão de denunciar no passado dia 6 de novembro e que prende-se com o facto de, de acordo com a norma orçamental que foi aprovada aqui na Assembleia da República, o Governo da República ter se comprometido a promover um estudo até o final da sessão legislativa, da última legislatura, estudo esse que até à data ainda não foi apresentado e portanto saudar realmente esta união dos esforços das duas universidades que permitiu neste momento já termos acesso a um estudo, já que o Governo da República não fez a sua parte. Isto para dizer-te, esta matéria é uma matéria muito importante para o PSD, o PSD tem um grande orgulho na sua marca autonomista e em tudo o que tem feito nas duas regiões autónomas em relação a esta matéria na última legislatura o PSD foi o único partido que em todas as audições regimentais colocou questões sobre e alertou o Governo da República e toda a Assembleia da República para a importância de ser aprovada uma majoração do financiamento da Universidade da Madeira e portanto vemos com bons olhos aqui o estudo que nos apresentaram e os cálculos que fizeram e também vamos ter a oportunidade de pedir mais esclarecimentos. Para dizer também que obviamente para quem conhece bem a realidade como nós conhecemos das duas regiões e em concreto da Universidade da Madeira percebe que as dotações financeiras tal qual como existem são manifestamente insuficientes para fazer face à subsistência no que diz respeito da Universidade da Madeira que é um instrumento fundamental da autonomia, é um dos mais importantes instrumentos para o desenvolvimento educativo, social, cultural e económico da Madeira e nesse sentido tendo em conta o quadro que nos deram conta que nós podemos verificar que há uma dificuldade de captação de alunos, uma dificuldade de fixação de professores e há os custos de insularidade que quer do ponto de vista constitucional português quer do ponto de vista das regiões ultraperiféricas que têm que ser valorados gostaríamos de perceber se na vossa opinião consideram que há condições e que há vontade política deste Governo da República para já no próximo Orçamento do Estado consagrar a majoração do financiamento das duas Universidades em relação às outras Universidades do continente e qual é que é na vossa opinião a fórmula e o cálculo que consideram mais adequado para que se possa neste próximo Orçamento já comatar esta dificuldade de financiamento da Universidade da Madeira no próximo Orçamento do Estado e portanto passaria a minha palavra a palavra ao Deputado Palmeiras